Do seu lado ao mesmo tempo, tão sozinho Como sempre outra vez, não quer tocar em mim Seu desprezo deixa nossa cama fria Vou sofrendo sem poder te possuir Vem de novo me dizer que tá cansada E eu morrendo de desejo por você Fico horas do seu lado, acordado Vendo a flor do pecado, linda sem poder colher Amanhece outra vez, fico em pedaços Mais um dia de fracasso, porque não amei você Vejo nessa cama, você quase nua Não aguento mais, não dá pra entender essa frieza sua Outra noite espero, você me querer Quase uma semana representa um ano sem amar você Vem de novo me dizer que tá cansada E eu morrendo de desejo por você Fico horas do seu lado, acordado Tão carente, apaixonado, que você nem quer saber Amanhece outra vez, fico em pedaços Mais um dia de fracasso, porque não amei você Vejo nessa cama, você quase nua Não aguento mais, não dá pra entender essa frieza sua Outra noite espero, você me querer Quase uma semana representa um ano sem amar você Outra noite espero, você me querer Quase uma semana representa um ano sem amar você Do seu lado ao mesmo tempo, tão sozinho Tchau 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 Tchau